Você é gastona? Não, eu acho... Falou com dúvida. Ela é gastona? Não, não sou. Melhorou, melhorou. Eu acho que eu valorizo hoje, eu respeito muito dinheiro. Eu acho que dinheiro não leva desaforo, eu acredito muito nisso. Só que quando eu quero uma coisa hoje, eu acho que eu já passei muita vontade das coisas, sabe? Eu me permito ir lá e ir comprar. Não sou a... Eu nem apoio o máximo consumo de... Não, eu não sou nesse lugar. Quando eu quero muito uma coisa e ela é cara, eu namoro, eu repenso, eu olho de novo. Vê se quer mesmo. Será que vale a pena? E sou consciente nesse lugar. Mas me dou minhas coisinhas ali. Não, tá certo. Eu tô mudando a minha percepção, porque antes eu era o cara que era assim, ó. Nossa, o Icão era... O Icão dava ódio dele. Não tinha quem abrisse a minha mão. Só que eu falei assim, pô... Trabalha igual um imbecil. Eu falei, eu posso me proporcionar algumas coisinhas também, porque... Sabe, pra me satisfazer também. E faz parte, é bom. Por exemplo, você gosta de gastar com o quê? Quando você pode gastar, você fala, ah, hoje eu vou meter o louco. O que você mete o louco? Ah, uma bolsinha, né? Uma bolsa. Ah, uma bolsinha, vem. Eu gosto de bolsa. Ah, uma bolsinha. Mas bolsa é investimento. Por que falam isso? É só pra conscientizar nossa cabeça? É pra enganar um pouco, né? Porque bolsa dá pra vender depois. É sério isso. Mas você vende? E tem várias que valorizam. Ainda não. Mas tá investindo, tá investindo, pô. Enjoei dessa, vamos pra outra. Eu sou o cara que... Investimento, meu irmão tá indo muito. Ele investimento. É, deve ser. Investimento em si, pô. Eu gasto dinheiro com bolsa. Entendeu? Tira uma... Saiu uma foto bonitona com a bolsa aqui. Uma bolsinha lá do lado e tal. Você sabe, eu gasto dinheiro com bolsa. Gosto. Você gosta de bolsa? Eu gosto. Olha, tá vendo aí? Showder bagzinha, né? É bolsa, pô, né? Uma Louis Vuitton... Parei, gente. Aí, ó. Parei. Eu lembro quanto é. Nossa, é muito caro. Mas eu também, eu acho legal e é bom se fazer. Isso que ele tá pagando essa Louis Vuitton nesse vídeo aqui agora com vocês, tá? É assim também. É assim sim. Tá bom? Tem que comer. Ou duas ainda. Ou mais. Acho que mais. Graças a Deus. Tem que comer. Vamos trabalhar mais. O negócio é isso, né? Nossa, eu fui ver minha fatura que a gente viajou recente, Rafa. A gente foi pra Nova York, né? Pô, primeira vez lá. Aí eu tô vendo tudo assim, ó. Meu Deus. E vai. Aí eu fui ver a fatura do cartão. Não. A gente... Não, eu... A gente tava num voo. Acho que vindo pra cá, né? A gente foi ver a fatura. A gente vindo pra cá. E não passava a hora. E não passava a hora. Eu tava com a internet. Falei, mítico. Curiosidade que eu não vi quanto deu minha fatura do cartão de Nova York. Aí eu falei... Aí eu assustei de um jeito que ele falou. Vou ver a minha. Eu também. O problema não são as grandes compras. São as picadas. A hora que chega o aplicativo de... De... De carro. Isso. Os de alimentos. Os de alimentos. Aí você soma tudo. Você fala... Pô, eu teria dado uma bolsa. Se eu não tivesse gastado tanto de cair, entendeu? Não, o que a gente gastou em Nova York teria dado um carro, mano. Orra! Sério, foi loucura. Mas eu acho que foi a primeira vez. É bom fazer umas loucuras. Tá ótimo. Trabalha... É isso. É ter consciência também. As contas estão pagas de cá. Tá isso. Eu tenho meu pé de meia aqui. Mês que vem daqui. Os próximos meses eu consigo pagar as minhas contas. Se der alguma merda de cá, consigo. Então deixa eu viver, sabe? Vou viver essa experiência. Tô consciente. As pessoas que precisam de mim estão bem. Deixa eu viver. Não é esse lugar do tipo... Ah, vou fazer ou pra provar alguma coisa pra alguém. Ou pra... Não, pra você se presentear também. É, eu só consegui fazer isso depois que eu tava bem comigo mesmo assim. Eu falei, mano... Tirei minha mãe do aluguel. É isso. Tirei minha irmã do aluguel. Dei um carro pra minha mãe agora. Foi legal. Eu falei, agora eu vou... Todo mundo com plano de saúde. É isso. Foi. O plano de saúde tá pago. Eu falei, agora eu vou... Agora eu vou mimar eu. Agora eu vou. Ouviu, Renato? Você viaja? Você viaja muito pra Grinha? Como que é isso? Vai parar de viajar. Viaja. Viaja muito. É bom, né? Nossa. Viaja muito a trabalho. Muito. Esse ano, sei lá, sete, oito viagens. Caralho. Eu acho que deve estar noitado. Não sei. Não sei também. É tanta coisa, né? Que a gente às vezes se perde também. Tipo... A gente foi pra onde? Isso ainda foi esse ano. Você se pega assim também? Eu me pego. Vendo foto. Isso aqui foi esse ano ainda. Onde foi sua última viagem sem ciência aqui pra fora do país? Você lembra? Não lembro. Mentira. Paris, Paris, Paris. Paris. É, fui com uma marca... Essa também foi uma que eu falei... Pode falar. Pode falar. Ah, tá bom. Foi Lancome. Ah. Aí eu fui fazer campanha de Lancome, que sai uma capa de revista agora. A capa sou eu com Lancome. Eu fiz Lancome em Paris. Lancome é de Paris. Isso foi pra mim... O que ele ficou pra você? Foi... Foi esse... A sensação que eu tive foi o fechamento de ciclo pra começar o outro. Ficou a bandeira. Foi. Consegui. Sabe? Me realizei aqui. Olhei. Era um desejo que eu tinha e... É isso. Aquela Rafinha que veio pra São Paulo a primeira vez. Falou, toma. Onde eu tô, pai? E olha que é louco. Isso é muito louco. Por isso que a gente tem que ter consciência também do que a gente realmente vai representar. Sim. É o perfume que eu sempre usei. Antes de ser contratada. Isso é muito louco, né? Nossa. Isso é muito legal quando rola, né? Isso é muito louco. E, mas como que é uma campanha dessa assim? Você vai pra lá, você fica dias, você tira dias fotos? Como que funciona a parada dessa? Foram quatro dias. A gente foi desde o lugar em que o perfume é feito, pra ver como ele é feito, até a loja que eles têm ali na Chaps Lisee. Aí tiveram as fotos na cidade, teve um evento de... Gente. Maravilhoso. Zerei. Ali eu zerei. Acabou o evento, falei, eu mereço uma bolsa. E foi? Ah, que isso. Não foi, não foi, não foi. Não tava precisando, não. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma